. 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 Eu prefiro meter um crack que ver uma coisa assim em um avião, sério. Não sei como vai acontecer, mas algo assim vai ter que passar algum dia, vai ter que meter um crack. Olha, isso não me gosta de parar. Essas são desculpas, se tu fumas crack é porque você gosta de fumar. Está indo, mas olha as luzes que estão para lá embaixo. Mas isso foi outro problema que saiu por aqui. Ele saiu de lá embaixo. Essa coisa que está aí. Deixem tranquilo, não me gosto aqui de mim. Agora se me perderam os outros. Agora tem que esperar por o loto, chibi. E eu vi o Mega, anoche. Obrigado. E aí